A Associação Empresarial de Francisco Beltrão, a CEFB, pretende construir uma nova sede para melhorar o atendimento às empresas e realizar eventos. O atual espaço dentro do Parque de Exposições já está pequeno para a demanda da entidade, que atualmente atende mais de 800 empresas associadas e é referência em ações empresariais. O projeto arquitetônico e financeiro da obra foi apresentado aos associados nesta segunda noite e confirmado sem qualquer alteração. Com aprovação e assembleia, a nova sede da CEFB deve ser construída neste terreno, cedido pela Prefeitura em frente ao Parque de Exposições. O projeto prevê uma área construída de mil metros quadrados e um conceito sustentável, desenvolvido pelo Nudearque. Dentro do limite orçamentário, nós conseguimos colocar alguns conceitos sustentáveis para poder trazer uma vanguarda um pouco para esse projeto, que visa ser referência aqui em Francisco Beltrão. É uma obra que pretendemos fazer com uma agilidade grande, pois trata de um pré-moldado, com fechamento em bloco, nada muito fora da nossa realidade e também temos uma cisterna com captação de água da chuva, temos uma novidade para o projeto que é o telhado verde, para que isso trouxesse um ponto de lazer para o associado ou também para o trabalhador que ali estará presente. E esses são alguns dos conceitos e, claro, trabalhando a implantação do projeto, trabalhando a ventilação, o mínimo de ar-condicionado possível. Isso tudo são conceitos que hoje, na verdade, não é um diferencial, é uma necessidade em todos os projetos. O projeto da nova sede da entidade vem sendo trabalhado há cerca de um ano em comissões da CEFB e no DEARC. Neste período, a proposta passou por uma série de alterações até chegar em um ponto que alia as necessidades de espaço às condições financeiras da entidade. O investimento previsto é de quase um milhão de reais, recursos que vêm sendo economizados pela CEFB há alguns anos, através da realização de eventos como a Expobel. No projeto estão contempladas a construção de áreas de trabalho, salas de atendimento e de reuniões e de um auditório que pode ser dividido e se torna três diferentes espaços. A CEFB funciona há dez anos no Centro Administrativo Gilmar Lopes, dentro do Parque de Exposições. Para o presidente Marcos Guerra, a nova sede permitirá que a CEFB se envolva em mais projetos ligados às áreas empresariais e de desenvolvimento local. Como eu sempre comento, uma nova sede, um novo espaço, um espaço mais amplo. Para melhorar esse atendimento, nós temos os núcleos setoriais hoje num número muito expressivo, temos um local bastante restrito também para eles. Eu tenho certeza que um novo espaço, outras entidades também estarão presentes, compartilhando espaço, associação empresarial. Então é um momento aí que a associação dá um passo histórico e melhora com certeza a qualidade de atendimento do seu associado.